Olá, internautas! Estamos novamente no ar e hoje deveríamos receber o candidato a prefeito de Ribeiro Pires, Carlos Sartamani, o empresário conhecido com banda. O mesmo se recusou a estar participando da série de entrevistas que estão sendo realizadas por este veículo de imprensa. Dando direito e conhecimento ao que ele teria, vamos passar as perguntas que seriam feitas ao candidato, para que a população soubesse quais são as propostas para o desenvolvimento de Ribeiro Pires. A primeira pergunta, que é padrão a todos os candidatos, é sobre a questão dos motivos, na verdade, que levam ele a ser candidato a prefeito de Ribeiro Pires. A segunda pergunta é ligada à educação. Ribeiro Pires tem um déficit de vagas em creches e nós gostaríamos de saber quais as propostas do candidato para zerar esse déficit aí nas vagas das creches das escolas municipais. A terceira pergunta é ligada à saúde. Nós sabemos que nos últimos quatro anos, Ribeiro Pires teve sérios problemas e denúncias na área de saúde. Nós gostaríamos de perguntar ao candidato o que ele faria diferente, o que ele traria para Ribeiro Pires para melhorar o setor para a população. Gostaríamos também de falar sobre a questão do turismo como candidato. Ribeiro Pires é uma cidade, é uma instância turística onde as pessoas vêm no encontro grandes atrativos para passear na cidade, para permanecer na cidade. Então gostaríamos de saber pelo empresário Banan o que ele faria para mudar isso, para atrair as pessoas aqui para a nossa estância. A outra pergunta é ligada à questão da sua inexperiência política, se isso iria atrapalhar um eventual governo e como ele pensa, como é na cabeça dele essa junção Câmara e Prefeitura, como ele iria dialogar com os poderes caso fosse eleito o prefeito de Ribeiro Pires. A outra pergunta, a sexta, na verdade, das perguntas é ligada ao meio ambiente. Ribeiro Pires vem sofrendo com o desmatamento, vem sofrendo com queimadas na época do verão. Como trabalhar isso? Como garantir que a água continue aqui, que os atrativos naturais continuam aqui, a flora e a fauna? Na verdade, um resumo, um rápido resumo do que o candidato pensa para o setor. E a última, como também todos os candidatos fazem, ele teria até um minuto para dizer à população de Ribeiro Pires por que votar no dia 2 de outubro em Carlos Saccomane ou Banan. Como vocês podem perceber, o candidato não está aqui, ele não veio, não respondeu. Apesar da Folha tentar, por inúmeras vezes, trazer o candidato para responder essas e outras questões. A vocês que acompanham a nossa rodada de entrevista, muito obrigado. E vamos reiterar novamente, o convite foi feito e foi negado. E assim a população não irá conhecer as propostas do candidato a prefeito de Ribeiro Pires. Até a próxima.